Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla, inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla. Hoje, dia 11 de dezembro de 2021, já peço a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, aperta o joinha aí, deixe o seu like, que é muito importante para o nosso trabalho. Lembrando que todos os domingos, e amanhã não será diferente, tem a domingueira rubro-negra, às 14h, apresentação do craque, professor Marcelo Reis, contamos com a presença de todos vocês. Nação, passei o dia de sábado atrás de notícias, informações sobre tudo o que vem acontecendo no nosso Flamengo, atrás das notícias mais importantes. A primeira delas que eu fui atrás, fui buscar, fui apurar, foi a questão do Davi Luiz, que há muitos comentários de que o Davi Luiz pensa na possibilidade de sair do Flamengo, de deixar o Flamengo, depois da declaração que ele deu. Deixando bem claro que não é essa possibilidade, já vou direto ao ponto, não vou enrolar vocês aqui no vídeo, ficar dando voltas e mais voltas nas palavras para poder ser objetivo. Davi Luiz vai estar com o Flamengo na temporada 2022, firme e forte, buscando os títulos da temporada 2020. Se mostrou um grande líder já, um dos sérios candidatos à braçadeira de capitão, está com muita vontade, e está passando essa vontade para todo o grupo, e na temporada 2022 não será diferente. Estão deixando bem claro que Davi Luiz vai estar com a gente na temporada 2022 sim. Falando de Jorge Jesus, ao contrário do que eu próprio estava achando, até por conta da falta de informação, a gente se baseou muito pelo que vinha de Portugal. Consegui conversar diretamente com uma fonte que me garantiu que há conversas sim, inclusive o Marcos Braz já teria entrado em contato com o próprio Benfica, com o Jorge Jesus já houve uma conversa sim. E o desejo da diretoria do Flamengo, não é de toda diretoria, o departamento de futebol, tem interesse em trazer o Jorge Jesus sim, seria a opção número um. Flamengo sabe o que precisa fazer para contratar Carlos Carvalhal, Carlos Carvalhal quer vir para o Flamengo, é o principal fator de todas as negociações, é o desejo de Carlos Carvalhal de vir para o Flamengo. A questão de Jorge Jesus tem vários pontos a serem tratados, serem negociados e conversados, porém, por ser o desejo da maioria da nação rubro-negra, alguns até mudaram de opinião já, mas a diretoria do Flamengo entende que a vinda do Jorge Jesus seria um excelente pontapé inicial para a temporada 2022. Então, não está descartada a vinda de Jorge Jesus, porém, a contratação mais eminente seria a de Carlos Carvalhal. Pelo desejo do treinador, Flamengo em nenhum momento está deixando Carlos Carvalhal de segundo plano, até porque ele tem contrato com o seu clube, o clube quer que ele fique, inclusive, mas respeita o desejo do treinador caso ele feche com o Flamengo e venha para o Flamengo. A única questão é que o Flamengo não quer pagar e não vai pagar multa recisória. Então, essas são as notícias e essas são as informações, tá? Jorge Jesus não está descartado, porém, é uma negociação... Lembrando, gente, não tenha ansiedade, tá? As férias acabam no dia 9, no dia 10 retorna. Então, até lá que o treinador tem que estar contratado. Então, o Flamengo tem aí um mês para resolver essas questões e anunciar o novo treinador. Então, todas as possibilidades existem, dentre essas aí conversadas. E é só a gente ficar atentos, aguardar. Muita informação furada vai aparecer, muita notícia fake vai aparecer, porém, as notícias que... Para quem confia no trabalho do canal Custódio Flar, são essas daí. Valeu? Saudações, rubro-negras, um beijo no coração de todos. Amanhã, 14 horas, domingueira rubro-negra com o professor Marcelo Reis. Forte abraço. Senta o dedo no like aí e compartilhe. Inscreva-se no canal e ative as notificações.